Olá, eu sou Márcia Araújo e neste vídeo eu vou te mostrar as opções do campo Editor HTML. Vamos lá? Então, eu estou aqui numa aplicação de formulário. A gente fez algumas atualizações agora na versão 9.7.016 e uma dessas atualizações foram nesse campo Editor HTML. Contextualizando um pouco os tipos de campo, quando a gente cria uma aplicação de formulário, a gente faz a conexão com uma tabela e aí a gente traz os campos dessa tabela. A gente lista aqui e aí você pode selecionar os campos que vão fazer parte do formulário. Não, então eu vou executar aqui esse formulário para mostrar como é que está. Apesar dele ter alguns campos já, eu estou selecionando só alguns deles para serem exibidos aqui e outros não estão sendo exibidos. A gente tem também os tipos de dado. Então, esse tipo de dado, ele é a nível de aplicação. Independente do tipo de dado que eu tiver dentro do banco de dados, eu posso aqui trabalhar com alguns tipos especiais. Isso é muito, muito útil nessa aplicação de formulário. Então, por exemplo, esse campo aqui, ele no banco de dados já é um campo de data. Então, ele tem aqui um campo de data. Se for um campo de texto. Mas aí eu posso utilizar outros tipos, inclusive os tipos especiais aqui do Scriptcase. Você pode fazer essa edição nessa tela aqui de editar campos. Ou você pode ir no menu campos e selecionar aqui o campo que você quer editar. Então, eu vou selecionar aqui esse campo nota, por exemplo. No banco de dados, ele é Varchar. Então, ele está informando aqui o tipo SQL Varchar. E aqui na aplicação, ou seja, o tipo HTML é texto, certo? Então, o que eu posso mudar é esse aqui. Se eu quiser mudar o tipo no banco de dados, eu vou ter que acessar o banco de dados e mudar lá. Aqui na aplicação, eu vou poder mudar o tipo HTML. Então, a opção fica aqui, tipo de dado. E aí eu vou selecionar. Dentro dos especiais, eu vou colocar aqui o editor HTML. A gente tem vários outros tipos especiais aqui. Temos vídeos também mostrando os tipos de campo. Mas aí aqui eu vou mostrar esse editor HTML. Quando a gente selecionar esse tipo de campo, ele vai abrir aqui a barra de ferramentas com as opções para o editor HTML. Então, eu posso utilizar esse campo. A gente vai observar aqui no formulário que ele está como texto. Então, é uma entrada de texto simples, né? E aí com o editor HTML, ele vai me dar um pouco mais de flexibilidade. Então, eu vou poder executar aqui. E ver agora um editor aqui dentro do campo. Então, com esse editor eu posso inserir várias coisas. Imagem, link, posso fazer uma customização, uma formatação, né? Posso utilizar código também, HTML no caso. Posso criar tabelas, né? Posso também utilizar aqui opções de formatação, mudar cores. Então, tudo isso aqui já automaticamente incluído aqui nesse campo. Por trás a gente utiliza um componente, né? Que é uma biblioteca chamada TinyMCE. E essa biblioteca traz já todas essas opções prontas aqui pra gente. Além disso que a gente está vendo aqui, ele já vem com o template básico. Você pode trocar aqui os templates. A gente já tem algumas opções aqui de template. Que você pode utilizar, né? Então, tem a opção aqui mais completa. A opção mais básica. Então, você vai selecionar aqui. Ou você pode vir aqui em editar. E montar aqui o seu template. Certo? Então, a gente tem essa opção aqui que fica dentro dos editores HTML. Então, o template do editor HTML. Essa última opção aqui, ó. Template do editor HTML. Então, aqui você vai poder customizar esse template que aparece aqui. Então, quando você customizar o template, ele vai aparecer aqui embaixo. Como esse aqui, ó. São templates customizados. No caso você queira organizar de uma forma específica, você vai utilizar essa opção aqui. Template do editor HTML. Então, a novidade agora nessa versão, a gente já tinha essa funcionalidade, né? Ela já estava funcionando. Entretanto, ela não tinha suporte a mobile. Ela não tinha... Não se adaptava. Então, eu tenho aqui uma aplicação. Essa aplicação que a gente criou agora, né? E eu tenho aqui uma outra aplicação. E essa aplicação, ela foi feita numa versão anterior. A versão 016. Então, eu vou mostrar justamente a diferença. Então, eu vou abrir aqui do lado. E a gente vai poder ver aqui a diferença entre os dois editores. Então, aqui, essa aplicação da esquerda, ela está com a versão antiga. E aqui, a aplicação da direita com a versão nova. Então, a gente pode ver aí que o próprio formulário, ele já teve um comportamento diferente aqui. Ajusto por conta do editor. Então, aqui a gente vê que ele gerou essa barra de rolagem, né? Aqui embaixo, justamente porque o editor, ele não é responsivo. E aqui, nesse outro formulário, ele organizou melhor aqui na tela, né? Inclusive, não gerou a barra de rolagem. E ficou aqui centralizado, bem legal, né? Então, você vê que também o próprio editor, ele tem um layout mais atual. E algumas opções também que foram adicionadas. Por exemplo, a opção de inserir emotions, né? Que não tinha nessa versão anterior. As opções aqui de formatar, a gente tem a opção agora de mudar a cor do texto, mudar a cor de fundo. Também aqui dentro das opções de formatar. A gente tem a opção também de contar palavras. A gente tem, além disso, a renderização também, ela está mais rápida, né? Utilizando aí menos memória, então, tem uma performance melhor que o HTML novo. E ele é responsivo, né? De fato. Então, ficou muito bacana aqui essa atualização da biblioteca do editor. Você vê claramente aqui a diferença na visualização da aplicação. Vou trazer essa aqui para mobile, para a gente poder também observar outras coisas. Então, vou colocar aqui como mobile. Atualizar aqui. E a gente vai ver, ali a gente estava só a diminuir um pouco a tela, mas aqui a gente vai ver tanto o comportamento do próprio Scriptcase, quanto o comportamento do editor. Então, o do Scriptcase a gente já conhece aqui as opções, né? Ele tem a opção de você navegar aqui com a barra de ferramentas, ele adapta bem aqui os campos na tela. E aí, aqui dentro do editor, também, com a opção de você fazer o scroll horizontal para trabalhar aqui com a barra de ferramentas. Então, você vai utilizar normalmente aqui a opção. Pode trazer uma imagem, da forma que você quiser. Então, a gente tem aqui as opções todas. E aí, otimizando aqui para mobile, certo? Então, essa foi a opção mais relevante realmente, essa otimização para mobile, né? Do editor. Mas é um editor muito bacana para você utilizar, né? Você pode inserir imagens, inserir links, tudo isso aqui para a aplicação. Então, esse foi aqui o campo editor HTML, com essas atualizações da versão 9.7.016, agora com suporte a mobile também, e algumas opções novas, melhor performance. E espero que você tenha gostado dessas novas opções. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.